Olá, boa noite. Elas tiveram que lutar pelo direito ao voto, buscam espaço no mercado de trabalho e encaram os preconceitos de uma sociedade que ainda é machista. Os desafios são constantes, mas cada vez mais as mulheres mostram que ser mulher vai muito além da aparência física, opção sexual ou carreira. E que o 8 de março é uma data que se multiplica 365 dias por ano. Eu tenho uma renda... Hoje ela dá dicas às mamães escrevendo para um blog que fala sobre a experiência da maternidade. Cada vez mais as pessoas estão buscando isso, principalmente as mães. Tem buscado essa qualidade de vida, de poder estar mais com os filhos. A mamãe é legal? Sim. Por quê? Porque ela é bonita, a gente pincha. Eu acho que cada vez mais a tendência é a gente poder fazer aquilo que a gente realmente gosta, sem se preocupar. Quero ser só mãe, quero ficar em casa só com meu filho. Eu posso, sabe? Eu quero ir para o mercado porque eu quero ser uma executiva de sexo. Eu posso. Eu posso ser o que eu quiser. Mas enquanto umas sonham em ser mãe, outras não querem nem saber de filhos. Nós percebemos a cada dia crescer o número de famílias unipessoais femininas. Então, o número de mulheres que optam não só pela não maternidade, mas também pela não coabitação com o companheiro ou companheira. E tem também aquelas que lutaram pelo direito de ser mulher. É o caso de Val. Ela é transexual, mas demorou vários anos até reunir coragem para enfrentar o preconceito e assumir a identidade. Há oito anos comanda sua própria borracharia, sem descuidar da vaidade. Não dispensa batom, maquiagem nem acessórios. Ser mulher é muito bom. É muito bom, assim. Falando em todos os sentidos, né? Pequeno mesmo, frágil é o homem. O homem quando maltrata a mulher, quando... Porque a mulher, eu penso bem, a força que a mulher tem. A mulher trabalha durante o dia. A mulher chega em casa, cuida dos filhos. Uma pessoa amada, uma pessoa querida, simpática, digna de um ser humano incrível, que merece um beijo. No dia das mulheres, esse beijo vai ver toda mulherada. Apesar de avanços como o aumento da escolaridade das mulheres, a presença na política e o reforço no combate à violência doméstica com a lei Maria da Penha, A pesquisadora do Diese avalia que os últimos anos trouxeram retrocessos. Segundo ela, mais do que uma celebração, o Dia da Mulher pontua uma pauta de lutas. Precisamos apontar a questão da crescimento do femicídio e da agressão contra as mulheres, a falta de uma discussão séria sobre a questão do aborto, uma falta de discussão sobre a equidade de remuneração de homens e mulheres. Temos aí muito a lutar. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas. E a divulgação de imagens íntimas de mulheres nas redes sociais vai ser considerada crime. É uma tentativa de evitar a chamada pornografia de vingança, quando homens próximos divulgam imagens íntimas para constranger a mulher. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado para votação no Senado. O responsável pelo vazamento das imagens pode receber uma pena de três meses a três anos de prisão. A sentença ainda pode ser aumentada caso a divulgação aconteça durante ou após o fim do relacionamento, ou ainda quando envolver menores de idade. O projeto inclui na Lei Maria da Penha a divulgação de imagens íntimas sem consentimento. Muitas mulheres concordam que esta é uma forma de violência. Está expondo ela, está expondo ela a possivelmente sofrer violência de outras pessoas, por aquilo ter sido divulgado daquela maneira. A gente vê constantemente na mídia, né, que acontece com várias pessoas e isso pode levar as mulheres à depressão até. Em Minas Gerais, uma mulher conseguiu medida protetiva da justiça, porque o companheiro ameaçava divulgar fotos e vídeos na internet. Mas outras não tiveram a mesma sorte. Algumas pagaram com a vida depois que tiveram a intimidade revelada nas redes sociais. A gaúcha Giana, de 16 anos, e a paraibana Júlia Rebeca, de 17, tiveram medo das reações e se suicidaram em 2013, depois que suas fotos e vídeos foram repassados para seus namorados em grupos no WhatsApp. Para este desembargador, o projeto preenche uma lacuna na lei, que permitia que muitos homens espalhassem as imagens e não fossem punidos. Antes isso poderia ser chamado um bullying, né, mas agora já assume contornos muito sérios, né, que violam a dignidade das mulheres. Mas ninguém precisa chegar ao extremo do suicídio. No site safernet.org.br, é possível conversar online com um psicólogo, obter informações e apoio. No ano passado, mais de 300 pessoas usaram o serviço, que é gratuito e sigiloso. Além disso, a polícia também pode ajudar. Ainda que não se consiga estancar essa difusão das imagens, mais importante do que isso, ou tão importante quanto, é a responsabilização das pessoas que estão fazendo isso. Porque enquanto eles não forem responsabilizados e responsabilizados criminalmente, não só civilmente, não forem presas, não forem atrás das grades, elas vão continuar fazendo isso com a ciência de que a impunidade vai pairar e eles não vão ser responsabilizados. Operação conjunta apenas com policiais mulheres. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram nesta quarta-feira uma ação de fiscalização na BR-290. A presença exclusiva de agentes do sexo feminino foi uma forma de valorizar a integração entre as instituições e o papel da mulher na segurança pública. E depois do intervalo, veja como fica o tempo amanhã aqui no Estado. E também a Assembleia dos Professores Gaúchos, que aprovou greve a partir do dia 15 de março. Nós já voltamos. O avanço de uma frente fria deixa o tempo instável amanhã em todo o Rio Grande do Sul. Há risco de temporais com ventos fortes, raios e até granizo, especialmente entre o sul e o oeste do Estado. São esperados grandes volumes e a Marinha alerta para a possibilidade de ressaca na costa gaúcha. O dia fica abafado e quente, com máxima de 34 graus em Novo Hamburgo. Já em Juí, os termômetros marcam entre 23 e 32 graus. Em Alegrete, a temperatura alcança os 31. Faz mais calor em Santa Cruz do Sul, onde a máxima prevista é de 33. E em Rio Grande, a temperatura varia pouco, dos 26 aos 28 graus. Uma caminhada em defesa dos direitos previdenciários, trabalhistas e contra as reformas do governo federal também marcou o Dia Internacional da Mulher aqui em Porto Alegre. Milhares de pessoas saíram às ruas. Bom dia, juventude! Bom dia, mulherada! A marcha das mulheres começou cedo e rumou da Ponte do Guaíba em direção à Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Desde as seis horas da manhã, o trânsito ficou lento no trajeto da manifestação. Em alguns trechos, o corredor de ônibus foi liberado para o trânsito. Em outros, a via ficou completamente bloqueada. Os motoristas enfrentaram congestionamentos. Devagar, tá complicado. Há quanto tempo trancado? Ah, já faz umas meia hora já. Fazer o quê? Tem que esperar. Tem que trabalhar, não adianta. E vem do ar! As trabalhadoras da Via Campesina e do MST organizaram o protesto contra a reforma da Previdência Social, rumando pela cidade em direção ao prédio do INSS, na Travessa Cinco Paus, no centro. A dona Belonir deixou o Sol da Lida, no assentamento onde vive em Vacaria, no nordeste do estado, para enfrentar o calor do asfalto. É sofrido, é suado para produzir alimento na pequena agricultura. Não é fácil, mas não é por mim, por a minha família. É por os outros que estão aí, né? Porque não adianta um estar bem se tem os outros que estão passando necessidade. Se aprovada, a proposta do governo federal acaba com a aposentadoria especial para trabalhadores rurais. Assim, a idade mínima para a aposentadoria passaria para 65 anos, com 25 anos de contribuição atrelada ao salário mínimo. Contra a reforma da Previdência, o governo federal e por pautas específicas do 8 de março, outros movimentos sociais, incluindo coletivos de mulheres e professoras, participaram da marcha. Quem está sendo atingido por estas reformas, não somente da reforma trabalhista, mas o ajuste fiscal, o desmonte do estado, das políticas sociais, dos programas, é a classe trabalhadora que acessa esses programas. O trajeto durou cerca de três horas. O MST calculou a participação de 3 mil mulheres. O levantamento da EPTC contabilizou 2 mil. Violência contra a mulher. Mais de 500 mulheres sofrem agressões a cada hora no Brasil, segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha. O estudo também indicou que no ano passado, 4 milhões e 400 mil brasileiras foram agredidas fisicamente, o que corresponde a 9% do total das maiores de 16 anos. Somados os ataques verbais e psicológicos, o índice sobe para 22%. E das mulheres agredidas, apenas 21% registraram queixa em delegacias. O Magistério Gaúcho vai entrar em greve a partir da próxima quarta-feira, dia 15 de março. A paralisação foi decidida hoje em Assembleia Geral no Gigantinho e será por tempo indeterminado. A Assembleia Geral do Magistério reuniu representantes de todos os 42 núcleos do CEPERS. Na pauta, o indicativo de greve definido em janeiro no Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Os professores são contra as reformas da Previdência, Trabalhista e do Ensino Médio propostas pelo governo federal. Junto ao governo do estado, entre outros pontos, eles reivindicam o cumprimento do piso salarial nacional, o fim do parcelamento dos salários e do 13º e a manutenção do caráter público do IP. Depois de pouco menos de três horas de discussão, os professores decidiram por greve por tempo indeterminado a partir do dia 15 de março, junto com a greve nacional dos professores. Nós chegamos à conclusão que é mais fácil hoje a nossa categoria fazer a greve se for acompanhando todo o Brasil, que isso te fortalece para iniciar a briga. Agora, a gente vai continuar a briga, não é um dia só. É uma greve por tempo indeterminado nacional também. E nós vamos fazer. A Assembleia também aprovou uma nota de repúdio à direção da Escola Presidente Costa e Silva, de Porto Alegre, e à primeira coordenadoria de ensino, por afastar um professor de história. Eles pedem a reintegração do educador, afastado por definir Costa e Silva como ditador no cabeçalho das avaliações. Gostamos, inclusive, de trazer esses temas do passado para que a gente não repita o que aconteceu e essas formas ditatoriais e que, na prática, isso que a gente está vendo é um pouco do que a ditadura apresentava, né? Os professores sendo coibidos, sendo proibidos de dar determinadas matérias nas escolas. Ao final da Assembleia, os professores seguiram encaminhada até a Esquina Democrática, onde encontraram com a Marcha das Mulheres em defesa da Previdência. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado considerou a greve inoportuna. A pasta lembra que o ano letivo mal começou e que a paralisação vai afetar mais de 900 mil estudantes gaúchos. Também destaca o esforço do governo diante da crise econômica para apagar o completivo do piso da categoria e a alteração de nível dos professores. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!